Meus amados e preciosos irmãos, a graça e a paz do Cordeiro sejam sobre a sua vida. Quero conversar com você nessa oportunidade sobre quando será o fim. Mas quando eu falo do fim, é o fim propriamente dito, que as escrituras falam para nós. Não é o fim de uma vida, o fim de uma temporada ou o fim de uma geração, mas é o fim mesmo. Você sabia que o Pai Celeste, o Criador de todas as coisas, o Altíssimo, o Eterno, ele estipulou um tempo para nós, ele estipulou um tempo para essa terra, meus amados. Um tempo para o homem. Nós não estamos ao Léo, não. Existe um tempo marcado, no relógio, contado, com profecias e tudo, quer as pessoas acreditem ou não, quer as séries de televisão ou os filmes apontem de que parece que esse tempo nunca vai se acabar. Mas nós temos um tempo marcado, até mesmo para o mundo espiritual, para o inimigo, para o diabo e seus anjos, existe um tempo já determinado para eles. Eles sabem que esse tempo está se acabando. Então, por isso que eles têm pressa. Então, Davi, o que as escrituras falam para nós a respeito do tempo do fim? O que eu posso dizer para você? Olha, meu amado, baseado naquilo que eu tenho aprendido das escrituras durante mais de três décadas, e eu digo isso com humildade, ok? Não estou dizendo isso aí para mostrar para você, indicar para você, de que eu sei muita coisa da Bíblia, de que eu aprendi muito, que eu sei mais. Não, não é nada disso, ok? Mas apenas eu sou uma pessoa que eu me interesso pelas escrituras, eu gosto de ler as escrituras, de estudar. Então, desde que eu me converti, eu sempre fiz muitas anotações, eu sempre especulhei, eu sempre vasculhei, eu sempre pesquisei muitas escrituras, e eu confrontei muitas ideias. Não sou daquela pessoa de que apenas eu ouvindo uma única vez, e pronto, é isso aqui, então a verdade absoluta, e pronto, acabou. Não, eu pesquiso, eu confronto verdades, aprendizados, uma com outra coisa, então balanceando tudo isso aí, e até o dia de hoje eu continuo aprendendo, eu continuo vasculhando. Digo para você que, quando eu vou dormir, eu durmo com um aparelho, eu durmo com um tablet, né? Debaixo do meu travesseiro ali, né? Ouvindo as escrituras todos os dias. Você pode perguntar isso para a minha esposa, você pode ouvir o que a minha esposa tem para dizer, ou os meus filhos, né? Então, Davi, por que você está falando isso? Eu não estou falando isso para te impressionar, meu amado. Não preciso impressionar nada, não tenho necessidade nenhuma de mostrar nada para ninguém, nem de provar nada para ninguém. O Pai Celeste, ele sabe do coração de cada um de nós. Eu estou dizendo isso para você, para que você saiba de que você está ouvindo uma opinião, ou um ponto de vista compartilhado, de uma pessoa que realmente ama as escrituras. Eu falho, eu erro, mas eu amo o Criador. Eu amo o Pai Celeste. Aquele que está sentado no trono, eu honro ele. Eu honro, eu tenho temor. E as escrituras dizem que o Pai Celeste, ele abençoa, ele se revela para aqueles que o buscam, para aqueles que o temem. Então, não é para aquelas pessoas que têm mais formação teológica. Não é isso. Não é para aquela pessoa que tem mais cargo, cargo eclesiástico. Não é isso. Digo isso com todo respeito, ok? Não estou me desfazendo de ninguém. Não é para aquela pessoa que tem o maior título, não. Mas quando você teme ao Criador, quando você o honra, quando você o busca, então ele vai se revelar para você. Então, estou dizendo isso para você, para que você saiba que o que eu vou falar para você é baseado na minha experiência. E não estou me colocando aqui como dono da verdade também, não. Mas, baseado naquilo que eu tenho aprendido das escrituras, da palavra do Eterno, da palavra do Altíssimo, do Todo-Poderoso, daquele que é um pai amoroso, misericordioso, que embora os homens falhem, mas ele é misericordioso, daquilo que eu tenho aprendido, eu vejo que o fim realmente está próximo. Davi, onde que nas escrituras nós podemos verificar isso aí? Em vários textos da palavra, mas vamos verificar aqui. Vou ler um versículo aqui da escritura para você. Fica atento aí. Não sai do vídeo, não. Se você ficou até esse ponto do vídeo, é porque o pai tem uma obra na sua vida. Você é uma pessoa do Altíssimo. O pai tem um plano na sua vida. Então, você deve ficar até o final desse vídeo. Se você não puder ficar até o final e assistir esse vídeo todo, dá uma pausa nesse ponto, e depois você continua assistindo o vídeo até completar todo o assunto. e assista também o próximo vídeo que eu vou estar falando aqui. Vou continuar sobre esse assunto para que a obra do Altíssimo na sua vida possa ser completada, ok? Como as escrituras mesmo prometeu para nós. Lá em Filipenses 1, versículo 6. Naquele que começou a boa obra, irá completá-la em nós até o dia do Machia, até o dia de Cristo, do dia do Machia. Que dia é esse? É o dia em que ele vai voltar para buscar os seus. E é o dia também em que ele vai finalizar na grande tribulação. Isso é um outro assunto que eu estou também falando sobre escatologia, né? Mas isso significa o dia de Cristo, o dia do Machia. Mas vamos lá. Lucas capítulo 21, versículos 25. Olha o que a escritura diz aqui para nós. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas, e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Aleluia! Aleluia! Ao nome do Eterno, ao nome do Cordeiro. Eu até sinto a presença do Poderoso, eu sinto a presença do Altíssimo, a presença dele que nos renova. Você precisa de um renovo na sua vida, você precisa de nova força, nova visão, enxergar melhor. Você tem andado desorientado, tem tomado decisões, escolhas estúpidas, que estão te causando atraso na sua vida. Sabe de onde vem esses atrasos na sua vida? Sei que eu estou fugindo do assunto, mas o Espírito do Eterno está me dando essas palavras aqui para você, que estão fora um pouquinho do assunto, mas eu vou voltar já. Se você tem tomado decisões erradas, se você tem tido atrasos na sua vida, se você tem tido prejuízo na sua vida, isso é por causa da falta de orientação, orientação divina que eu estou dizendo. Você pode assistir coach, você pode assistir pessoas para te dar orientações, isso pode ajudar um pouco, mas é uma linha horizontal, ok? Você precisa de uma revelação vertical, você precisa de algo que venha do céu, fresco para você. Só o Pai Celeste, só aquilo que é espiritual pode revelar para você, aquilo que é espiritual, só pode abrir os seus olhos espirituais. Então você tem que ser humilde e dizer, Pai, abra os meus olhos espirituais, me dá orientação, guie os meus passos, guie os meus pés. Aleluia, glórias ao nome do Eterno, ao nome do Todo-Poderoso, daquele que vive e reina para todo sempre, ao seu filho também, ao Cordeiro que foi morto, mas que vive pelo século dos séculos, o Machia, glórias ao nome dele. Ele vai dar a orientação que você precisa, a força que você precisa, você se sente desanimado, fraco, você vai ter nova força, para pisar firme e caminhar, e você conseguir vencer os obstáculos que você tem enfrentado na sua vida. Ok? Então voltando ao assunto, nós estamos realmente no fim dos tempos? Sim. Davi, estamos no fim dos tempos? Nós estamos realmente, meus amados, no fim. Nós estamos na porta, na beirinha do fim. Ok? Quero dizer para você, quero te alertar, quero alertar você, não colocar medo em você, porque medo não vem da parte do Pai. Medo não é do Altíssimo. pregador que coloca medo nos outros, ele está levando a pessoa para o lado errado. Você não vai se converter, ninguém vai se converter, vai ser salvo por causa de medo. Se você prevenir uma pessoa, se você alertar ela, se você der uma sacudida espiritual nela, e ela abriu os seus olhos, ok, mas a pessoa, ela vai entrar no caminho correto, ela vai entrar no relacionamento com o Altíssimo, através de ouvir a palavra, a verdade, a palavra revelada, que traz mudança de vida. Então você precisa dessa mudança, essa mudança do seu caminho, você está indo pelo caminho errado, na direção errada. Mas o Pai, ele quer renovar as suas forças, quer te dar nova visão, nova força, novo ânimo, novo entendimento das Escrituras, glórias ao nome do Eterno, glórias ao nome do Pai. O Mashiach quer fazer uma obra grande na sua vida, o Mashiach significa o Messias, o Messias, o verdadeiro Salvador. Ele não virá como os judeus, os judeus ainda não convertidos esperam, estão aguardando ainda, eles estão aguardando, o Messias vim, é o falso Messias, na verdade, quem vai estar lá para eles, vai ser o anticristo, o anticristo é que vai estar lá, mas o Messias verdadeiro já veio, meus amados, que é o Cordeiro, que é o nosso precioso Salvador, Yalcha, esse é o nome dele verdadeiro, ok? O nome foi modificado, isso é um outro assunto, que eu vou falar em um outro vídeo, vou entrar em detalhes, mas esse nome foi modificado, o nome dele verdadeiro, significa Yalcha, que significa que o Pai salva, que significa que o Criador salva, através dele, ok? Por isso que os judeus, naquela época, eles tinham raiva do Messias, então eles modificaram o nome, colocaram o nome Yexu, Yexu, que significa que o seu nome seja esquecido, aí esse nome que você conhece hoje, Yexu, esse A no final, que é essa letra em hebraico, que ela tem a pronúncia de A, Yexu, significa que o seu nome seja lembrado, e seja sempre esquecido eternamente, é isso que significa, ok? Mas é um outro assunto, realmente, mas o Messias, Yalcha, nosso precioso Salvador, o Cordeiro, quer fazer essa obra na sua vida, ele está interessado em te abençoar, está interessado em te libertar, em te ajudar, o tempo do fim está próximo, ok? Mas quando nós ouvirmos os sinais dessas coisas, Davi, quando será a volta do Cordeiro? Quando será? Eu vou dizer para você uma coisa, não quero deixar você com medo, Davi, quando que essa guerra vai acabar? Guarda isso que eu estou falando aqui, porque esse pedacinho aqui, pode fazer muita diferença no futuro, vai fazer muita diferença, guarda isso aqui que eu estou falando para você, ok? Aqueles que gostam de criticar, gostam de dizer assim, ah, ele falou, não aconteceu, guarda isso aqui que eu estou falando, a guerra não vai acabar, isso aí vai se estender, vai se estender, e vai se estender, e a vida continua, e muita gente vai ver na sua vida, eu não estou dizendo que você não tem que continuar a sua vida, continue a sua vida e a sua rotina, mas aumente a sua vigilância, aumente o seu fervor, continue lendo as escrituras, conduza a sua família aos pés, aos pés do Cordeiro, se consagre mais, para que você possa ter os seus olhos espirituais abertos, ok? Se preocupe em ganhar dinheiro, em pagar suas contas, em estudar, sua família, seu casamento, isso é importante, mas não seja materialista, porque o materialismo vai largar você aqui, ok? Você vai ser fracassado, você vai perder aqui nesse mundo, você vai acabar ganhando as coisas aqui, e você vai perder o que tem lá na frente, então a guerra não vai acabar, e isso aí vai se culminar na grande tribulação, ok? Davi, para quando? Posso dizer para você que isso está muito próximo, muito próximo de acontecer, e o que eu tenho que fazer, Davi? O que nós devemos fazer? Nós como cristão, e eu como seu irmão, o que eu devo falar para você? Eu devo dizer exatamente isso, continue vigilante, continue cultuando ao pai, continue aliançado, não guarde raiva, rancor, mágoa no seu coração, procure perdoar, perdoe, procure fazer, se você pode fazer coisas boas para as pessoas, caridade, faça, ajude as pessoas, não fica só se prendendo nessas coisas do mundo, não, ok? Porque se você se prender aqui, você vai ver que tudo isso depois vai passar, quando chegar na hora do vamos ver, na grande tribulação, se você estiver presente aqui, ok? Se você estiver aqui ainda, no momento da grande tribulação, você vai ver que nada material vai servir, não vai adiantar nada, se você quiser ganhar a sua alma, se você estiver aqui na grande tribulação, se você quiser ganhar a sua alma, você vai ter que tirar os olhos das coisas materiais, e colocar os olhos apenas nas coisas celestiais, e você vai ganhar a sua salvação, na grande tribulação, digo, apenas com a sua própria vida, não negando o machia, ok? Vou ficar por aqui, quero deixar essa palavra para você, para o seu coração, eu quero que o Pai te abençoe, abençoe você, abençoe sua família, ele equipe você espiritualmente, ele dê a força que você precisa, a sabedoria, a graça, que ele vire e brilhe o seu rosto para você, te ajudando e te abençoando, você e sua família, e você que é um Pai de família, seja um homem de verdade, seja um homem do Criador, meu irmão, de verdade, conduza a sua família, não é você usando, sendo um delegado de polícia, sabe? com força bruta, mas conduza com amor, no caminho do Pai, e você que é uma mãe solteira, e você que cuida dos seus filhos, ou das suas filhas, não sei, e você é responsável pela sua casa, pela sua família, seja uma mulher do Criador, ok? Se desperte, conduza a sua família, as suas filhas, ou seus filhos, ou seu filho, ou a sua filha, no caminho do Pai, porque isso aí vai fazer a diferença, ok? Vou ficar por aqui, se você gostou do vídeo, e você quer colaborar com esse trabalho, não te peço dinheiro, não te peço nada, apesar de que as pessoas já me ajudam, já sem eu pedir nada, não estou aqui te pedindo nada, mais importante do que qualquer coisa material, mais importante do que qualquer coisa material, é nós levarmos essa palavra, meus amados, ok? É nós ajudarmos uns aos outros, ajudarmos os irmãos, se você pode ajudar materialmente, ajude, se você não pode ajudar materialmente, ore, dê uma palavra de aconselhamento, você dê uma palavra de ânimo, ajuda uma pessoa, porque tem pessoa que está triste, você pode evitar que uma pessoa, ela entre em depressão, ou ela pode estar em depressão, então você ajuda, ajuda o seu irmão, ok? Vamos fazer a nossa parte, a única coisa que eu peço a você, é que você compartilhe esse vídeo, compartilhe essa mensagem com a outra pessoa, indique esse canal, não é para que eu possa, não é para que eu possa, meu canal possa crescer, porque eu quero ser um youtuber, nada disso não, eu estou aqui, digo isso humildemente, como um vaso, como uma atalaia, como um profeta do altíssimo, para falar a palavra, para quem tiver o seu coração aberto, quem tem ouvidos, ouça, vou ficar por aqui, que o Pai te abençoe grandemente, no nome de Alcha, o Mashiach, o Cordeiro.